O Senado Federal aprovou em caráter terminativo a proposta de lei complementar que estabelece depósito prévio para apresentação de agravo de instrumento em ação trabalhista. A parte interessada terá que efetuar recolhimento de 50% correspondente ao recurso que teve prosseguimento negado. De autoria do presidente Milton de Moura França, o projeto visa desestimular o uso abusivo desse recurso e dar mais agilidade aos julgamentos de ações trabalhistas. O que é este projeto que foi aprovado? Diz o seguinte, a interposição do agravo de instrumento terá o ônus de 50% do valor do recurso denegado. Creio que é uma mini reforma, porque principalmente aqui na corte, que nós temos mais de 147 mil processos de agravo de instrumento, isto vai facilitar a nossa vida, a vida do jurisdicionado, vai permitir que nós possamos nos dedicar a processos muito mais complexos, porque sabemos que o índice de aprovação de provimento de agravo de instrumento aqui é insignificante, é muito pequeno. De acordo com o presidente do TST, a medida beneficia empregados e empregadores. Empregado quer ver agilizado o seu processo para solucionar. E aos empregadores, a oportunidade de liquidar com menores ônus aqueles processos, cuja possibilidade deles são insignificantes, e mais do que isso, mostrar o aspecto importante da empresa, da sensibilidade da empresa em exatamente não ter um passivo, não ter um passivo enorme com um processo que não tem nenhuma visibilidade, viabilidade, e também participar deste mutirão que nós todos estamos integrados, de dar ao judiciário uma agilidade, uma qualidade melhor aos nossos provimentos de justiça. O projeto segue agora para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.